O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Os bombeiros voluntários de TAPES atenderam na madrugada desta terça-feira, 5 de setembro, o incêndio em uma taquareira na rua Ibirapuitana, Vila Borges. Conforme os bombeiros, havia risco de o fogo se espalhar e chegar às residências próximo ao local. Não há informações sobre as causas do incêndio. Moradores da região foram acordados na madrugada pelo forte cheiro de queimado e pela intensidade das chamas que provocou intensos barulhos na vegetação. Os bombeiros não tiveram grandes dificuldades para controlar as chamas e agiram rápido para evitar maiores estragos. Não há registro de feridos.